Fala rapaziada, bom dia aí pra todo mundo. Acho que é o último vídeo aqui gravando nessa vista. Bom, tem atualizações aí importantes de contratações. Eu devo abrir uma live hoje mais tarde pra gente falar um pouco mais de forma profunda sobre o jogador que é Pedro Narese, aí novo reforço do esporte pra próxima temporada. Ele renovou com o Ceará aí até 2023 e o Ceará decidiu emprestar ele pro esporte pra jogar a Série B da próxima temporada. Quem confirmou isso foi o próprio presidente do Ceará ontem numa live que tava acontecendo no YouTube e aí é só questão de tempo pra ele ser anunciado como novo reforço, ele chegar aqui no esporte e jogar bola na Série B. O papo é, eu conversei com a constitucionalidade do Ceará pra volante, volantão, primeiro volante, esquece, ele não é primeiro volante. Pra segundo volante é aquele cara que não tem que ter muita obrigação na marcação. Tipo, se tu coloca ele pra marcar, marcar, marcar como segundo volante pra ficar muito lá atrás, ele não vai agregar muito. Agora, sobre a questão aí, pra ele jogar de um terceiro homem de meio campo central no 4-3-3 que eu tava conversando com o Alisson Souza, até mesmo como segundo volante dá pra ele jogar, agora ele é melhor jogando com a bola nos pés. Nessa temporada ele fez poucos jogos, o único jogo bom assim que eu assisti dele foi um jogo aí na Sul-Americana contra o Jorge Wisterman, que ele fez um golaço, um pancadão ali no canto e ele decidiu o jogo, acho que o jogo foi 2, 3x0 pro Ceará. Ele jogou muita bola naquele jogo ali e acho que ele jogou de segundo volante ali, chegando muito ao ataque. É um cara criativo, sabe distribuir bola, tem bom passe e tal. É um jogador resumidamente interessante. Na temporada passada ele fez 13 jogos na Série A 2020-21, tem 2 gols e 2 assistências e ele começou só 6 de titular. Nessa temporada foram, se eu não me engano, foram 10 jogos ou foram 12, eu vou deixar a inteira aí pra vocês. Só que aí ele fez poucos jogos de titular, só jogou 2 jogos de titular, não fez nenhum gol e só deu aí uma assistência. Então é um jogador que pouco utilizado por Tiago Nunes principalmente, depois da chegada de Tiago Nunes ele raramente utilizou o Pedro Narese. Então foi um jogador pouco utilizado aí nessas últimas temporadas. Ele tem 23 anos, ainda tem um potencial, enfim, pra Série B aparentemente é um jogador bem interessante sim, que o Sport contratou aí. Óbvio, por empréstimo aí até o final da Série A do ano que vem, da Série B do ano que vem. E aí, óbvio, ele indo pra uma Série B jogando com um nível técnico bem inferior. Ele tem potencial aí pra se destacar e ser um reforço de fato do Sport, não só mais uma contratação. Então, ao que tudo indica, pelo que eu vi de comentários, pelo que eu já vi de poucos jogos dele, é um jogador interessante e vai agregar aí sim pro Sport na próxima temporada. Bom, segundo o Fred Figueiru, ó, ele disse que Sabino é um jogador que pode estar envolvido nessa negociação. Não tem nada certo, óbvio que não. Mas Robson de Castro disse aí na live que queria um zagueiro esquerdo, no caso canhoto e experiente. Que é o caso de Sabino, que Sabino tem 25 anos. Ah, mas não é tão experiente. Beleza, mas jogou a Série B, a Série A todinha com o Coritiba em 2019 e 2020 barra 21. Jogou a Série A todinha no Sport de titular, quase todos os jogos. Então é um cara que já tem sua certa experiência. Ele só tem a zica de atrair rebaixamento e principalmente rebaixamento na vice-lanterna. Óbvio que como reforço é muito bom jogador, seria excelente pro Ceará. Agora é aquela questão, né cara? Custo-benefício. Tem Messias e Luiz Otávio, duas torres gêmeas. Os caras são titulares absolutos do Ceará. Luiz Otávio já botou a braçadeira de capitão em vários jogos. Então é complicado o Ceará pagar um salário tão caro desse por um zagueiro pra ser banco. Então é bem complexa essa negociação. Óbvio que não tem nada certo, mas só foi uma especulação aí que Fred Figueiroa falou. Que pode ser que aconteça sim a saída de Sabino pro Ceará. E eu digo mais. Eu canso de dizer aqui. É bem provável a saída de Sabino. Se o Ceará, em tese, vai ter dificuldades, aspas, não é tão confortável pagar 230 mil reais pro zagueiro. Imagine um esporte que tá na Série B. Então a permanência de Sabino, pra mim, é bem difícil. E é muito provável a saída dele. Porque é obviedade, salário, esporte jogando Série A B, gente. Esporte jogando Série A não. Ah, mas o presidente disse que quer contar com ele pra 2022. Óbvio, quem é que não quer contar? Eu quero contar também. Mas não vai ser fácil pra permanecer com ele aí na próxima temporada. Bom, por último, Diego Souza. O presidente Romildo Bozão falou que não tá fácil o mercado. Pô, achar um centroavante de qualidade não tá fácil. Isso aí é um fato. Por isso que eu canso de falar. Tem posições que a gente olha e fala. Pô, esse jogador já deu aqui no esporte, que é o caso de Sander. Marcão já deu aqui no esporte. Eu concordo, eu concordo. No caso de Sander, na lateral esquerda, só pra abrir esse parênteses aqui. Gente, não é fácil contratar um lateral esquerdo melhor do que Sander. Principalmente falando de uma Série B. Então, por isso que eu priorizo a manutenção de alguns jogadores. E aí Romildo Bozão não conseguiu renovar o contrato com o Diego Souza nessa temporada agora. Se encerrou o contrato, não houve a renovação. E agora ele tá vendo um mercado escasso e falou. Precisamos de contratar um centroavante ali de referência. Um atacante de referência. E aí o primeiro nome que surge é Diego Souza. Só que Diego Souza acabou de sair do Grêmio. Então não vai ser fácil a contratação dele aí de volta. Acho bem improvável. Eu acho que ele tá mais próximo do esporte. Ou então o Vasco mesmo. Daqui a um tempo, posso ser que ele se aproxime de volta. Mas terminar a carreira no Grêmio, eu acho que ele não vai fazer isso não. Mas vamos aguardar. Ele mesmo disse, o Globo Esporte até mesmo já informou. Que não existe nenhuma negociação ainda. Tá bem distante. Mas posso ser que as conversas sejam retomadas aí. Entre Grêmio e Diego Souza. Bom rapaziada, por enquanto é isso. Beleza? Mais tarde deve ter live aí no canal. Acho que lá pra ex. Sei lá. Não sei. Mas deve ter live aí no canal. Mais tarde pra gente falar de Pedro Narese. Pra gente falar aí sobre tudo e todos do Mercado Andabola. Beleza? Bom, por enquanto é isso. Deixa o teu like aí. Te inscreve no canal. Quase caí aqui agora. E é isso. Meu braço já tá morto de cansado. Essa paisagem é bonita. Pela última vez aqui no ano. Tamo junto.